Lesão do manguito. O manguito rotador é uma estrutura formada por quatro tendões, subescapular, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor. Ele auxilia o ombro a elevar-se, rodar externa e internamente. A ruptura de um ou mais destes tendões pode provocar dor no ombro, notadamente à noite e em determinados movimentos. A origem dessa ruptura é multifatorial. Idade, genética, cigarro, sobrecarga, impacto em saliências ósseas ou de natureza traumática. Diagnóstico. As lesões traumáticas têm evolução rápida e são, em sua maioria, mais incapacitantes, necessitando um tratamento mais precoce. As lesões degenerativas têm evolução variável, acometendo pacientes em torno dos 60 anos de idade, não sendo incomum pacientes que se apresentam com dor leve a longos anos e diagnóstico prévio de bursite. Um exame clínico especializado aliado a métodos complementares de imagem são suficientes para se estabelecer o diagnóstico preciso. Tratamento. O tratamento dependerá da idade, tamanho da lesão, tabagismo, qualidade do músculo e intervenções prévias. Pacientes mais idosos com lesões grandes com dor, mas boa função, respondem bem ao tratamento conservador com fisioterapia ou infiltração, com o objetivo de se obter alívio da dor. Outros com dor e grande limitação funcional e artrose, poderão necessitar de uma prótese. Pacientes abaixo dos 65 anos com lesões pequenas a médias poderão necessitar da cirurgia de reparo artroscópica. Pacientes jovens com lesões parciais ou tendinopatias podem responder bem ao tratamento fisioterápico. Um especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, poderá definir qual a melhor opção para cada perfil de paciente e lesão. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.